E aí pessoal, aqui a gente inicia mais um vídeo, onde a gente vem dar uma olhada nos animais, aqui de frente essa reserva muito bonita, reserva aí na beira do riacho, essa reserva é maravilhosa aqui, seria importante que todo mundo fizesse isso, tá aqui o pasto, mas aqui a gente deixa a reserva de fora a fora no riacho, então a gente inicia esse vídeo dizendo a vocês que nós temos os produtos da Galpão aí, estamos oferecendo os produtos da Galpão, suplementos para gado de engorda, onde seu gado vai ficar livre do parasita, qualquer carrapato, entendeu pessoal, nós temos também os suplementos que vai aumentar a sua produção de leite e no mínimo, se você fizer o procedimento certinho, como nós vamos indicar, vamos fazer algumas lives aí indicando o procedimento, como você fazer, você vai ter no mínimo 15%, 15% de aumento na produção de leite, então pessoal, isso não é milagre, isso vai ser simplesmente a maneira certa que vamos explicar, vamos fazer algumas lives e vocês vão ter sim, um rendimento de até 15% na sua produção de leite, usando os produtos da Galpão, a qual a gente agradece ao proprietário da Galpão, nosso amigo Gustavo, que nos confiou a representar a sua empresa aqui na região do Sergipe, principalmente, né, Gustavo, muito obrigado, vamos trabalhar essa marca, vamos mostrar que o seu produto tem potencial, né, que na verdade tem, você nos passou essa confiança, nós queremos passar essa confiança também, queremos aplicar esse produto a todos vocês aí, que queiram se livrar de parasitas, que queiram se livrar de carrapatos, que queiram também aumentar a sua produção de leite, então vai entrar com, em contato com a gente, né, no telefone 79, que é Sergipe, 999670480, vai falar comigo mesmo, que sou o Paulo, e com certeza vocês vão adquirir produto de qualidade, vamos ao vídeo fazer uma maçareima, para se eu não recolher, mas só vamos fazer uma maçariaima, vamos fazer uma maçariaima, vamos fazer uma maçariaima, vamos fazer uma maçariaima, se eu não Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, chegamos aqui no terreno, vamos dar uma olhada como é que está o gado aqui, né? Vamos dar uma olhada como é que está a bezerrada, né? Esses aqui que vão passando são do meu irmão, bezerrada muito boa. Olha a lavandeira, lavandeira chega, lavandeira. Olha a lavandeira como é que está a diferença, tá vendo? Bezerro muito bom, mimozinho. Mimozinho chega, mimozinho. Olha o mimozinho aí, como é que está, olha. Olha o touro aí, mimozinho. Muito bom esse bezerro, viu? Foi muito bom, mimozinho chega. Mimozinho vem, 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 vem. Está tudo certinho, graças a Deus. Vamos ver como é que está esse outro aqui. Está faltando gado, né? Está faltando gado. Vamos ver esse aqui, não sei. Vamos ver se tem mais aqui embaixo. Mas aqui está faltando gado. Vamos dar uma olhada aqui para baixo, se tem mais algum aqui. Chegue, foi. Vamos ver se tem mais para aqui, meu Deus, cadê o outro gado. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, está faltando gado aqui. Mas vamos ver se a gente acha ali na frente. Mais nada. O pasto eu já dei uma secada. Mas o pasto é bom. Não tem muita comida. Vamos ver se a gente encontra aqui. Está faltando gado aqui. Mas... Vamos ver se eles estão aqui na frente. Está a Sérgio de Pana. Sérgio de Pana. Sérgio de Pana está aqui. Olha aqui, olha. Está bonita. Sérgio de Pana. Está bonita. Muito boa também essa bezerra aqui. Plantera. Plantera. Chegue. Vamos pegar a forrequinha aqui de frente. Forrequinha. Cara branca. Forrequinha. Forrequinha. Olha ele aqui. Cara branca. Cadê a outra? Cadê a buchudinha? Buchudinha. Eu estou achando. Buchudinha. Buchudinha. Não foi da gola. Olha ele aí. A buchudinha está aqui. Ela aqui. A bezerra é muito boa também. Muito boa essa bezerra. Tem a promessa de uma vaca muito boa aqui. Agora quem tem barriga é ela. A barriguda é ela. Está lavandeira. Tudo aqui graças a Deus. Graças a Deus estão todos, estão tudo bem. A bezerra é mais anelourada. Então está aqui. Graças a Deus. Tudo certinho. E aí ela está fazendo já a cabecinha de uva. A bezerra é uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, a toda. Está faltando uma. Está faltando a bezerra preta. Está faltando a bezerra preta. Cadê ela? Cadê a bezerra preta? Ou eu não conheci ela? Está faltando a bezerra preta. A bezerra preta sumiu. Está faltando a bezerra preta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí, que mozinho. Vamos lá para a deboa que Deus benza, viu? Aí ele deu uma aquecida aqui. Tive que desligar. Deu um susto aqui, né? Que eu procurei, procurei essa bezerra ali. Mas graças a Deus já encontrei. Já encontrei, está aqui. Porque cresceu, né? Aí quando cresce a gente perde o tamanho de sumiu. Mas não, foi a boa. Fizem. Mais aqui. Aqui é a anuvia boa aí, ó. Girolanda aqui, ó. Top. Girolanda top aqui, ó. Essas aqui são do meu irmão. O anuvia excelente aqui. Ali um picalzinho, um misticinho. E, pessoal. É isso aí. Então, pessoal. Aqui a gente finaliza mais um vídeo. Agradecendo a todos vocês que chegaram até aqui. Dizendo, pessoal, que não deixem de se inscrever. Não deixem de dar um like. Não deixem de compartilhar. Assim você ajuda o crescimento do nosso canal. Ajuda a divulgar nossa cultura nordestina para o mundo. Ajuda a divulgar nossa cultura nordestina para o mundo. Ajuda a divulgar nossa cultura nordestina para o mundo. Ajuda a divulgar nossa cultura nordestina para o mundo.